Olá, começa mais uma edição do Jogo Aberto no Aquinoticias.com. Na nossa redação, o entrevistado é Mário Lousada, ele que foi secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano de Cachoeiro de Itapemirim. Mário, bem-vindo à nossa redação. Eu agradeço muito ao convite de vocês. É uma satisfação enorme estar aqui na redação do Aquinoticias para conversarmos nesse importante quadro. Durante o período que você esteve nessas duas pastas importantes, quais os gargalos que você pôde perceber para o desenvolvimento do município? Foram vários gargalos. Um na parte legal, na parte de legislação, que nós temos um problema de um plano diretor municipal que está há 10 anos desatualizado e outro na questão da própria lei federal que diz que você não pode construir nada na beira do rio Itapemirim a 100 metros para cada lado e também nos córregos 30 metros para cada lado. Isso gera um grande problema na cidade e é um dificultador que nós temos aqui. Isso impacta diretamente na economia, pois você citou como exemplo ainda há pouco, antes de começar esse bate-papo, de empreendimentos no campo do Cachoeiro, um terreno grande que tem ali, próximo ali atrás do antigo batalhão do Corpo de Bombeiros, onde é a companhia da PM, onde existia um cinema, aquele imóvel foi demolido para se destinar a um novo empreendimento e são obras que não podem sair do papel. Exatamente. Tudo que está a 100 metros do rio Itapemirim, para cada lado, não pode construir, a não ser que passe pelo PDM, que é o Conselho do Plano Diretor Municipal, o CPDM, se aprovar, mas é uma questão muito complicada, porque a legislação federal, ela conflita com o municipal. Então, o que nós precisamos? De regulamentar a legislação municipal para que o município, ele seja o responsável para falar o que pode ou não dentro do seu perímetro urbano, que é a lei de uso e ocupação do solo, mas sem conflitar com a nacional. E para não conflitar com a nacional, Anderson, a gente precisa de levar esse assunto para a Câmara dos Deputados. É lá que é feito isso. Precisa de deputados que debrucem sobre o assunto e coloquem na lei o seguinte, olha, a área de proteção ambiental, ou seja, a faixa perto do rio, na zona rural é uma coisa, no perímetro urbano é outra. Aí vai de acordo com a cidade. Por exemplo, nossa cidade tem quantos anos? Tem casos aqui de mais de 130 anos, 140. Então, não é justo agora vir uma lei nova e dizer, olha, dessa região da cidade, simplesmente não pode. O município que tem que definir isso. Nós temos, você citou aí exemplos, do Campo do Cachoeiro, aquela área perto do Corpo de Bombeiro, tem outros empreendimentos na cidade que estão parados. Nós temos ruas centrais da cidade que estão envelhecendo, não por desleixo dos proprietários de imóveis, é porque a legislação não deixa você derrubar uma casa e fazer um prédio no local. Nós temos uma rua Samuel Levy, que é uma rua importante na cidade, Pinheiro Júnior, Rua Moreira, Doutor Deolindo. Essas ruas poderiam estar servindo de espaços para morar bastante gente, para trabalhar no centro, por exemplo, e não precisar de carro para engarrafar trânsito, porque é só você atravessar uma ponte. Você falou da questão dessas construções, e aí muitos perguntam, isso vai criar algum problema para a abertura do supermercado Carone no terreno ali da Nassau, já que fica próximo ao Rio Itapemirim? Pode ser que sim. O supermercado Carone, ele tem dois problemas ali. Um, que é a área do contorno da unidade de conservação do Itabira, que é do Monumento Natural do Itabira. Ela é de 3 quilômetros, ela vem até quase na beira do Rio. E outro, que ele está a menos de 100 metros do Rio Itapemirim. O Carone vai ter que tomar muito cuidado para fazer o seu projeto, para conversar bem com o Conselho do Plano Diretor Municipal, o CPDM, para que o CPDM aprove que naquela faixa entre o rio e os 100 metros, ele faça o estacionamento, por exemplo, e o prédio fique lá para trás. Mas ainda tem também a questão do Parque do Itabira. Então, olha só o que Cachoeiro vive hoje. Tem o Parque do Itabira, que tem 3 quilômetros de área de amortecimento, que não pode ser construído, e tem o Rio Itapemirim com 100 metros. Nós estamos inviabilizando uma grande parte do perímetro urbano consolidado há mais de 100 anos e porque falta critério na legislação federal. Não dá para falar de desenvolvimento urbano sem tocar na questão da malha viária, uma vez que Cachoeiro tem um trânsito de muitos veículos, recebe carros, caminhões de várias partes do sul do estado, por se tratar também de uma região metropolitana do sul do estado. O que é que você pode motuar nessa área? Olha, Cachoeiro, ela cresceu entre as montanhas e o rio. São ruas estreitas, ruas antigas, ruas sem calçada, e que está tendo que receber um tráfego de veículos para uma cidade de 230 mil habitantes. Quando você vira isso aqui, uma região metropolitana, é um tráfego de uma cidade de 600 mil habitantes. Então, nós não temos malha viária para aguentar isso tudo. A cidade vai ter que se repensar, através dessa revisão do plano diretor municipal, que está atrasada há 10 anos, a cidade vai ter que pensar aonde ela vai colocar as avenidas, onde ela vai colocar as vias expressas, para que a mobilidade seja totalmente reformada na cidade e nós tenhamos mais condições de nos deslocarmos de uma região, por exemplo, do Rui Pinto Bandeira para a União, sem gastar uma hora e dez de viagem, sem gastar uma hora e quinze de ônibus. Nós temos bairros, aqui em Cachoeiro, que são muito distantes, justamente por conta da falta de planejamento. A cidade está envelhecendo em um lugar e migrando para os outros. Se nós tivermos um PDM revisto, que é o plano diretor municipal, tivermos a legislação de uso e ocupação do solo do município revista, nós, por exemplo, poderemos ter novamente a liberação de prédios na Samoa Levy, na Piena Júlio, não prédios altos, prédios de três andares, quatro andares, está bom, já cabe muita gente. Revitalizar Bernardo Horta, revitalizar Doutor Deolindo a 25 de março, enfim, essa área central da cidade que está nessa margem de 100 metros do Rio, ela é fundamental para aumentarmos a mobilidade urbana. E crescermos também em cima das outras áreas. Tem que ter vias de acesso para esses bairros populosos. Hoje, para você sair do Zumbi, o vereador Rodrigo Sange definiu bem, parece que você está na Índia, no final do expediente, na hora do pico, do trânsito, aquilo ali é uma loucura de gente subindo e descendo. Por quê? Porque falta planejamento viário. Faltou. A gente percebe que algumas empresas estão implantando seus negócios fora da região central, em outros pontos da cidade, a Selita, Faculdade, por exemplo, na região da Safra. Esse seria o caminho? Quais outros pontos que o município tende a se desenvolver? O caminho é o planejamento do desenvolvimento. Essa ideia de levar a Selita para o lugar que está indo, Unimed, Multivix e outros empreendimentos é fantástico. Só que nós precisamos de ter parlamentares que vão para Brasília, deputados que vão para Brasília, correr atrás de um financiamento, por exemplo, para fazer um anel viário e cachoeiro de verdade. Não é um anel viário faltando pernas. Nós temos que ter outras ligações viárias na cidade e isso aí quem faz é deputado federal que corre atrás, que cobra do Estado, cobra do governo federal para que as coisas aconteçam, para que a gente tenha uma cidade modernizada. E aí uma prefeitura, seja qual for o prefeito, ela tem que ter um suporte político para correr atrás de projetos que são projetos caros, mas que precisam acontecer em cachoeiro. Novas avenidas, novas vias, macro-drenagem, que é o manilhamento. Cachoeiro não tem manilha para escoar água de chuva. Isso precisa ter aqui em cachoeiro. Precisa ter muita gente para melhorarmos a cidade. Então, o Congresso precisa de parlamentares que tenham visão de infraestrutura, questão da visão de meio ambiente para que a cidade, as cidades, capixabas, possam se desenvolver. Exatamente. Isso tudo que a gente está falando aqui é meio ambiente. Planejamento urbano, rede de drenagem, desenvolvimento das empresas, desenvolvimento ambiental, geração de emprego, tudo isso é questão ambiental. Até a própria segurança entra nisso aí. Se você faz um bairro muito isolado, você vai gerar um problema ambiental grave e ele vai afetar na segurança pública. Você tem que pensar tudo isso para você não aumentar o custo da prefeitura para manter uma cidade e para a gente ter melhor qualidade de vida. O meio ambiente, ele mexe com coisas que a gente não imagina. Quando você pega os moradores da Nova Brasília, por exemplo, que ali inunda, é improvável aquilo inundar na chuva. Inunda. Não era para estar inundando. Por quê? Porque falta uma galeria para jogar toda aquela água de drenagem no Rio Tapimirim. A galeria que está ali não aguenta porque foram metendo a solta na cidade, botando a solta em tudo quanto é lugar e não botaram rede de drenagem. A água desce dos morros, inunda a parte baixa e depois ela não consegue chegar no rio. Isso é falta de planejamento ambiental. Cachoeiro é uma cidade que precisa muito mais de paralelo, de paviesse do que de asfalto em algumas localidades. Precisa de manilhamento para água de chuva? Não tem. Precisa do esgoto tratado de fato? Várias regiões não tem. Isso tudo é questão ambiental. Precisa de ter um licenciamento ambiental que funcione para liberar rápido, mas de maneira correta e séria, os empreendimentos para vir para a cidade, para gerar emprego? Quando se fala em liberação ambiental e geração de emprego, não dá para deixar de tocar no assunto na questão de um setor importante para Cachoeiro e para o sul do estado, que é o setor de rochas ornamentais e muitas das demandas desse setor dependem de pauta em Brasília, no Congresso Nacional. E que pautas seriam essas? Exatamente. O município de Cachoeiro faz muito bem o dever de casa com relação ao beneficiamento de mármore e granito. O licenciamento aqui é muito bem feito, o licenciamento ambiental dos empreendimentos é muito bem feito, só não faz de mineração ainda porque é um prerrogativo exclusivo do estado. Se pudesse, já faria porque de um ano para cá, um ano e meio para cá, a Secretaria do Ambiente triplicou o tamanho e ela está hoje, é a melhor secretaria do estado hoje, a melhor órgão ambiental do estado é a Secretaria de Cachoeiro. Agora, especificamente no mármore e granito, muitas pautas são em Brasília, o DNPN, por exemplo. Ele demora anos para liberar um direito de lavra de uma pedreira. o que acontece? Rocha é igual roupa, é moda. Hoje, a moda é um quartizito branco, é uma rocha chamada quartizito branco. Até o DNPM liberar, passaram três, quatro anos. Aí, quando liberou, agora já é o preto. Então, o que acontece? Os grandes empreendimentos, os grandes empreendedores, eles têm um viés privilegiado. Agora, o pequeno e o médio, que é o perfil da nossa produção aqui no Espírito Santo, ele não consegue liberar. E aí, o nosso setor de rocha fica atrasado porque o DNPM, que hoje até mudou para uma agência, não é mais esse nome, já tem outro nome, é uma agência de regulação, ele não consegue atender a demanda do pequeno e médio minerador e é uma pauta urgente e que nós temos que ter uma bancada de deputados federais debruçada sobre esse assunto, que entenda desse assunto e converse com seriedade com o governo. Porque outros setores da mineração, ela funciona bem, mineração de ferro, enfim, de bauxita, agora rochas ornamentais é esquecido no canto e isso prejudica muito o Espírito Santo, em especial o sul do estado, que é a base da economia, é o mármore e granito. Você tem experiência de atuação e uma visão bem ampla e por isso decidiu colocar seu nome como pré-candidato a deputado federal. Exatamente, eu tenho uma experiência na área ambiental de quase 20 anos, aliás, tem mais de 20 anos, eu já tenho 50, tenho uns 25 anos já de área ambiental e eu já ocupei alguns cargos na estrutura do governo estadual, governo federal, governos municipais, minha formação acadêmica é nessa área e eu trabalho nisso por acreditar, por ser apaixonado por meio ambiente e por entender que o meio ambiente, o homem, o ser humano integra o meio ambiente, nós não podemos criar um meio ambiente isolado do ser humano, nós temos que ter um meio ambiente em que o homem, o ser humano faz parte, integre com ele, interaja, respeite e a gente consiga assim criar o nosso desenvolvimento sustentável com geração de emprego, com geração de desenvolvimento, mas pensando sempre na natureza, nós temos que ter a natureza como parceira nossa, hoje o pensar no mundo todo, é fazer as coisas junto com o meio ambiente, é produção de energia limpa, é produção de reaproveitamento de água, é reaproveitamento de insumos, isso a gente tem que fazer, aqui em Cachoeiro, Anderson, já tem empresas que vão gerar mais de 80% de sua energia com energia solar, já tem empresas que captam mais água do que precisa, só com o sistema de coleta de água de chuva, então isso é muito interessante, é um trabalho que acontece e que a gente precisa fazer e seguir, como a reciclagem, por exemplo, que já acontece, está aumentando a cada dia, isso é muito importante para o nosso viver e a gente pensar sempre o seguinte, as cidades e as coisas elas são para a gente, a gente não pode inverter, a gente tem que ter esse pensar que o meio ambiente é para a gente, a cidade é para a gente e a gente imaginar tudo isso, mas imaginar que a gente está dentro disso. O Acnoticias.com abre espaço para suas considerações finais. Bom, a nossa pré-candidatura deputada federal, ela está sendo construída em cima de uma proposta de que precisamos ter um meio ambiente sustentável para garantirmos geração de emprego, garantirmos melhor qualidade de vida, garantirmos que nossas cidades sejam melhores, com planejamento urbano, com coisas que funcionem para atender o cidadão. Nós precisamos de ter deputado federal que pense no ser humano, que pense no meio ambiente funcionando para atender o ser humano e respeitando o meio ambiente. Essa é a minha ideia. Muito obrigado pela sua participação, Mário Lousada. Eu que agradeço a todos vocês. Muito obrigado. Acesse www.aquinoticias.com e fique bem informado. www.aquinoticias.com A CIDADE NO BRASIL